Olá, eu sou o professor de competição em Liga 1, eu sou a mulher, eu sou a presidente, que está aqui no clube, 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 eu sou a presidente. Eu sou a presidente do Brasil, eu sou o curso de Cursos Pro, do CBF, do Negara, do Negara Brasil, também a assistente da Liga 1, eu sou o time de Plantar, eu sou a presidente de Liga 1, os que você inicia, eu sou o time de Plantar, nós nos seguimos de Catarra, do QC, do Paraná Brasil, um clube em Liga 1, nosso clube, nós temos que ser extra-craste, e isso também me pertencemos ao nosso trabalho. Nós pedimos também que os suportadores que vêm do estadio, que, muito bem, o estadio pode ser muito, para que sejam bem-vindos para os jogadores de Baleu United, para que nós possamos jogar bem, nós possamos vencer. Obrigado. Secara pribadi, de nós, o time pelatih, o time, muito pronto para a partida de amanhã. O importante é que nós estamos fazendo instruções dos jogadores e que nós trabalhamos muito, foco durante 90 minutos. Semoga besok é um dia que nós possamos terhasil de boa, e que são três pontos. Nós temos que trabalhar em torno, em torno. Em torno, nós temos que terá concentração, temos que terá fokus, e temos que trabalhar em torno também em torno. Nós temos que trabalhar em torno. O que mais importante é que hoje, hoje, em torno, em torno, em torno da liga. Seja bem-vindos ao país, e sempre vai permanecer mais um processo. Então, nos começamos a trabalhar em torno. o que vocês acham? em Persidia, quando nós estamos muito felizes, trabalhamos em Jakarta, nós também temos prestação, depois de minha vida, eu não esqueço, eu tenho respeito com eles, mas em situação profissional, eu estou agora em Bali, que em Bali me manda um contrato profissional para mim, agora eu tenho trabalho para mim, eu tenho trabalho para mim e amém. E aí, eu tenho trabalho para mim, eu tenho trabalho para mim, para mim.